Olá estudantes da segunda série do Ensino Médio, eu sou a professora Gisele Souza de Educação Física e hoje quem vai ajudar a gente é a Viviana. Oi Viviana! Nosso conteúdo de hoje é a retomada do conteúdo de ginástica. Então qual o nosso objetivo da aula de hoje? Conhecer a ginástica de condicionamento físico. E identificar as capacidades físicas da ginástica de condicionamento físico. O que sabemos? O que é ginástica de academia? Você sabe o que é ginástica de condicionamento? Quais os benefícios do treinamento funcional? Vamos saber isso aí hoje. O conceito de ginástica. Então a ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas. Competitivas por quê? Porque existe a ginástica artística, a ginástica rítmica e as não competitivas são aquelas que a gente faz na academia, no parque, né? Envolve uma prática de série de movimentos. Então são vários movimentos em uma ginástica só. Exigentes das capacidades físicas. Então tem várias capacidades físicas trabalhadas na ginástica. A gente vai ver isso depois. Para fins de aperfeiçoamento físico e mental. Por que físico? Porque trabalha em todo o corpo. Por que mental? Porque algumas ginásticas trabalham também a mente, né? Tem a ginástica de meditação, yoga, são tipos de ginásticas também trabalham a mente. Então como é que é o histórico um pouco dessa ginástica? Ela surgiu lá na pré-história para sobrevivência e proteção. Atacar, defender, lançar, escalar, dançar, saltar e correr. Então lá na pré-história eles precisavam ter todas essas... Defender, lançar, correr para poder se proteger. Então era uma proteção e um meio de sobrevivência. Aí veio a Idade Média. Era o meta, a preparação de soldados. Então a Idade Média, esgrima, equitação, arco e flecha, lutas. Lá na Idade Média era para preparar soldados para a guerra. Na Idade Moderna, a gente tinha educação, movimentos acrobáticos livres, atletismo e danças modernas. Então na Idade Média já veio para educação, já foi inserida na educação. Na Idade Contemporânea, as características mais terapêuticas, né? Mais para ajudar a pessoa a melhorar de alguma coisa que tinha uma lesão, alguma outra coisa que tinha sofrido. E as ginásticas de condicionamento? Qual é a definição para elas? Indicada para a manutenção da boa fome. Então elas são indicadas para a boa fome. E bom desempenho das funções orgânicas, bom desempenho do corpo, né? Do corpo inteiro. É praticado em academias e é o ar livre. Então tem as academias do ar livre agora, né? Pode praticar, pode praticar no parque, depende muito da ginástica que você faz. E ela pode ser em academias, academias fechadas, né? Lá com as atividades temporais, né? Engloba atividades competitivas e não competitivas, como a gente falou lá no começo, né? As competitivas são as ginásticas artísticas, ginásticas rítmicas, ginásticas acrobáticas e as não competitivas que são para a saúde. E o que ela proporciona? Melhoria no condicionamento físico, então melhora o condicionamento físico. Nos aspectos da força muscular, potência, resistência cardiovascular, resistência muscular, na flexibilidade, além de prevenir e tratar problemas relacionados ao sedentarismo. Então dependendo da ginástica que você escolhe, ela vai trabalhar alguma coisa. Por exemplo, trabalhar o pilates. O pilates trabalha flexibilidade, trabalha resistência muscular. Ah não, eu vou trabalhar uma caminhada. Então a caminhada, ela, resistência cardiovascular. Então depende do esporte que você for escolher, da ginástica que você for escolher. E quais são os equipamentos precisos para essa ginástica, né? A ginástica fortalece os músculos, melhora a coordenação motor, aumenta a capacidade de cardio-respiratórias, entre outras aptidões físicas. Sendo assim, os aparelhos de ginástica têm como objetivo auxiliar no desenvolvimento das aptidões físicas. Então os aparelhos, tem a ginástica sem aparelho e tem a com aparelho. Então o aparelho auxilia elas nessas aptidões físicas, né? Cardio. Então qual é o aparelho que ajuda a fazer cardio? A esteira, a bicicleta ergométrica, né? São aparelhos que ajudam a melhorar a condição, a aptidões físicas. E as máquinas de musculação? Quais são elas, né? Elas podem ser usadas para exercícios físicos de leve e alta intensidade. Então aqui, por exemplo, tem um leg press. Aqui pode ser usado de alta ou leve intensidade. Depende muito do professor que você vai ter, do teu personal lá, que ele vai colocar a sua atividade. Ele vai fazer vários testes e vai ver qual é a melhor atividade para você. Se é de leve, de alta intensidade ou de média intensidade. Oferece o trabalho de diferentes grupos musculares para diferentes objetivos e níveis de praticantes. Então o leg press pode trabalhar aqui a parte da costa, a perna também pode trabalhar a panturrilha. Então é por isso que o aparelho serve para diferentes grupos musculares. E o peso livre? O peso livre também você encontra na academia. Ótimos resultados para o desenvolvimento da musculatura. Então ele desenvolve mais a musculatura porque é peso livre, né? Redução de nível de estresse articular. Então como não é uma máquina, você consegue controlar até onde você vai. Maior amplitude dos movimentos. Então como é um peso livre, ele pode ter uma amplitude maior do movimento trabalhando outros músculos. E desenvolvimento da musculatura de sustentação. O treino funcional. O treino funcional, ele é um método de trabalho ainda mais dinâmico do que os treinos convencionais. Então ainda é bem mais dinâmico. Os exercícios funcionais solicitam diversos músculos simultaneamente. Então vários músculos trabalham simultaneamente lá na ginástica funcional, no treino funcional. Então qual é a especificidade desse treino? Ele tem variedade de exercícios. São vários tipos de exercícios. Pode ser praticado em qualquer lugar. Pode ser praticado no parque, na academia. Pode ser praticado... Tem que ter espaço, né? Pode ser praticado até em casa. Não necessita de material. Só o necessário pelo seu corpo. Então ele não tem material, né? Não precisa usar o material exatamente. Ele não precisa. Então o peso do seu corpo já é o material que é necessário. Propulsiona um alto gasto calórico. Então muito gasto calórico. Queima muita caloria. Então muita gente faz treinamento funcional para emagrecer. Aumenta a força e a resistência muscular. Então ele tem um grande aumento de força e resistência muscular. Então vamos para o exercício. Para essa atividade, vocês deverão pensar em todos os tipos de ginástica. A gente já falou bastante de tipo aqui, né? Apresentados para vocês. Refletir sobre elas e colocar no seu quaderno quais... Qual aos quais lhe chamaram mais atenção. E por quê? Registre, e ainda se já praticou alguma delas, como foi a experiência ou qual gostaria de praticar. Tempo para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto